A arte sempre esteve dentro de mim. Eu comecei a externar na pintura, depois veio gravura, fotografia, objetos, instalação, e foi uma maneira de colocar e direcionar os meus trabalhos em série. Eu tenho uma atração pelo submundo, mas ao mesmo tempo tenho medo. Eu prefiro ser uma espectadora, entende? Então eu coloquei a Barbie, eu desconstruí a figura dela e construí a minha Barbie. Talvez eu use a Barbie para ter uma vida que eu não teria, ou tenho medo de ter. Eu não tenho vida secreta, perversa. Eu coloco essa visão, essa leitura, eu faço essa leitura nos meus trabalhos. Meu nome é Patrícia e eu sou uma exploradora das artes visuais. eu sou uma beginnen, eu tenho medo de ter. Eu sou uma pessoa, eu tenho medo de ter. Essa é a do que eu fiz. Eu sou uma bebida, eu tenho medo de ter.